A Polícia Militar prendeu em Governador Valadares outro suspeito de participação no incêndio do quartel da cidade de Periquito. Quem atualiza esse assunto pra gente ao vivo é o repórter Sávio Scarabelli. Sávio. Pois é, Saulo, este homem é apontado pela Polícia Militar como o último suspeito de ter participado desse ataque ao quartel da Polícia Militar na cidade de Periquito. Ele foi preso nesta quarta-feira aqui em Governador Valadares e esse ataque ao quartel da PM em Periquito teria ocorrido no dia 21 deste mês. Naquela data, segundo a Polícia, um homem de 39 anos havia sido preso por tráfico de drogas. Mas a esposa dele, juntamente com outros parentes e também amigos desse homem que havia sido preso, começaram a tramar uma ação de represália à Polícia Militar por conta da prisão desse homem. Inclusive teriam feito ameaças contra os militares. Os militares ouviram essas ameaças lá no centro da cidade de Periquito. Enquanto os militares retornavam para a cidade de Periquito, três jovens foram vistos, poucas horas depois dessa prisão de ir por tráfico de drogas, três jovens foram vistos em atitude suspeita correndo por um matagal. Dois jovens de 18 anos que estavam, inclusive, bastante feridos e também um adolescente de 15 anos. Os maiores de idade tinham vários ferimentos pelo corpo e a polícia soube do ataque ao quartel após uma denúncia. Quando chegaram ao quartel, uma viatura da Polícia Militar estava em chamas, como você pode ver aí nas imagens que estão na tela. O fogo foi controlado pelos militares com o apoio de um caminhão-pipa da Prefeitura de Periquito e também com a ajuda de moradores ali da região central da cidade. O quartel da PM de Periquito possui cerca metálica e no local foi possível constatar várias marcas de sangue que mostram que os criminosos teriam pulado o muro e também a cerca para poder cometer esse crime. Inclusive, uma blusa de frio foi encontrada no local, teria sido utilizada para tentar evitar que os criminosos se machucassem. Durante essa ação, acabou não funcionando. A polícia descobriu ainda que os responsáveis por esse ataque teriam comprado gasolina para poder jogar na viatura e poder atear fogo no veículo. Além da viatura da PM que ficou bastante danificada, a parte elétrica do quartel da PM lá em Periquito também sofreu vários danos. A suspeita da polícia é de que os três rapazes abordados anteriormente tenham participado desse ataque ao quartel. Eles foram detidos juntamente com a esposa, a sogra, a cunhada desse homem que havia sido preso anteriormente por tráfico de drogas. Todo esse pessoal é apontado pela polícia como suspeitos de ter participação no ataque ao quartel da polícia militar de Periquito. Como eu disse, eles teriam comprado gasolina para jogar na viatura e acabaram também danificando a unidade do quartel da PM na cidade de Periquito. Agora, o caso está sendo investigado pela polícia civil. Eu volto com você, Saulo.